Eu já estive envolvido muitas vezes nesse tema aí, com dúvidas. Até os aparelhos eletrônicos e elétricos têm prazo de validade, você sabe disso. Em algum momento eles podem apresentar, claro, algumas falhas ou até mesmo parar de funcionar. E nesse momento surge aquela dúvida tradicional. Conserto ou compro um novo? Eu já me arrependi algumas vezes. Consertei, achei que não deveria. Comprei um novo e achei que o antigo valeria a pena, duraria mais um tempo. Mas quem vai nos dar as dicas sobre isso é o professor e técnico em eletrônica e eletrotécnica, o Cássio William Cardoso. Cássio, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. Ah, que bom. E um tema que ajuda muito as famílias, as mulheres também, né? Que estão mais diretamente preocupadas, talvez administram uma casa e estão cuidando disso. Estão mais em contato com os elétricos domésticos. É, principalmente que está ali naquela situação de tecnologia ou manter o aparelho que gosta tanto, que trabalha com ele com mais... Eu falo as mulheres, mas nem só, né? Os homens também, né? Estão tão muito envolvidos aí e fica essa dúvida realmente, quando a gente deve trocar? Nos bastidores a gente conversava alguma coisa, um histórico que você me disse, que é importante comentar, não sei se você quer comentar agora ou há um tempo, sobre a criação das lâmpadas, né? Como eram as lâmpadas elétricas, por exemplo. É, porque a questão toda chama-se obsolescência programada. Quando foram criadas as lâmpadas, no início do século passado, as lâmpadas duravam anos. E a própria questão do capitalismo, as indústrias, fizeram um pacto que as lâmpadas teriam que durar mil horas. E aí nessa situação você tem toda uma... outras coisas atrás, por exemplo, a poluição no nosso planeta e até mesmo o consumismo dos produtos. Essa situação, aos poucos elas foram sendo mudadas em função da tecnologia. A gente saiu dessa situação de produtos programados para estragar para produtos que eles vão ficar obsoletos com o tempo. Então, muitas vezes, por exemplo, o caso das nossas televisões, com essa nossa nova mudança do sinal digital, nós tivemos todos os outros sinais analógicos sendo desligados. Então, com isso, colocar um aparelho que já está cansado, que tem um tube de imagem, que não tem mais aquela imagem, e ainda colocar um aparelho para fazer um decodificador, para que essa imagem seja realmente visível. Ou seja, não tem mais aquela qualidade. Então, nesta hora, você tem que pensar, será que mantém essa televisão? Ou você compra outra? Você falou algo que é alguma coisa bem verdade no sentido de que a gente não fica nessa situação só porque um aparelho quebra. A própria tecnologia, muitas vezes, te força a isso. Por exemplo, você tem um celular que está aí com você há muitos anos e, teoricamente, continuaria com você há muitos anos. Só que, de repente, a empresa que o fabrica já não atualiza mais o sistema computador, a versão, já não vai atualizar mais. Quer dizer, você é forçado a parar nessa situação. Quer dizer, eu não tenho nem opção de mandar consertar. Eu já tenho que partir para um novo porque a tecnologia já não atende. Não tem mais condição, né? Porque a questão da atualização, os novos programas vão surgindo, vão surgindo novas versões de software, que, na verdade, é o programa, né? E esses programas, eles vão precisar de uma máquina que rode esses programas. E, muitas vezes, o que a gente chama de hardware, esses programas, eles estão inadequados. Eles não conseguem mais fazer com que esses programas funcionem. Então, por exemplo, você tem as situações de programas, de computadores, como algumas versões operacionais, que, se você não comprar um computador novo, você não tem mais. Vai ter mais assistência, atualizações. A questão, por exemplo, dos celulares, que hoje muitas pessoas têm a situação de realmente ficarem obsoletos e não rodarem alguns programas, né? Alguns app, e tem a situação também de você comprar porque ele está na moda, que é o último lançamento. Então, a gente tem que preocupar um pouquinho com essa situação. Ou realmente, se ele está ficando obsoleto ou se a pessoa está comprando por moda. Mas vamos pensar, vamos pensar, Cássio, que realmente o seu aparelho doméstico, ferro elétrico, ou seja o que for, ele quebrou. Sim. Muitas vezes, como sempre acontece, vem no momento que você nunca espera, né? Ah, com certeza. No momento que você sempre vai precisar dele, é você se dar conta de que realmente quebrou. E, obviamente, você vai levar ele num técnico, num Cássio, técnicos de eletrônica, eletrotécnica, e você tem um orçamento que, de repente, te choca. Por exemplo, puxa 500 reais para eu consertar a minha geladeira. Exatamente. Talvez o preço, inicialmente, seja algo que vai te falar, não, eu não vou consertar, eu vou comprar uma nova. Mas a pessoa não se deu conta de quanto tempo aquele eletrodoméstico vai durar, quanto seria um percentual anual necessário para você investir em manutenção daquilo. Exatamente. Pode ser viável você fazer o conserto daquele aparelho. Sim, em algumas situações o conserto é completamente viável, porque se estragou um cabo de energia, se quebrou uma tampa, coisas mais práticas de substituição. Por exemplo, se você pega um motor de uma geladeira, essas geladeiras mais antigas, quando você pega o consumo da geladeira nova, e aí você, por mais que o conserto não fique muito caro, mas se você levar em consideração o consumo da geladeira para os próximos seis meses e o consumo de uma geladeira nova, a próprio investimento que você faz a mais para a substituição desse equipamento, para comprar, justifica, porque paga a energia elétrica. E você vai economizar na energia elétrica. Exato. Uma questão muito viável, por exemplo, é a lâmpada incandescente, que hoje, inclusive, agora não é mais produzida. Mas, por exemplo, se você pegava uma lâmpada, ela tinha um consumo aí, se você pegar o consumo mensal, em torno de 30, 40 reais, embora uma lâmpada custasse um real. Quando você pega uma lâmpada eletrônica, que custa em torno de 16 a 30 reais, e quando você coloca o consumo dela, esse consumo cai a menos de 10 reais por mês, quando você leva seis meses, você já pagou o investimento da lâmpada nova. E você vê percentualmente essa economia. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente vai agir, não com coração, ah, eu adoro essa televisão, foi meu pai que me deu. Mas, será que justifica mantê-la? Então, aí a gente tem que ser um pouquinho mais econômico para poder fazer as contas. Deixa eu me lembrar do Ulisses Contador aqui. Você compra uma geladeira hoje, nova, numa nova tecnologia, dessas do item A, de pouco consumo, e você paga nessa geladeira 2 mil reais. Imagina que essa geladeira vai durar uns 10 anos. Sim. Então, vamos imaginar que você pense nessa obsolescência de 10 anos, 10 anos, 10% ao mês, 100%, ao ano, 100%. Então, imagino que se você tivesse um custo de 200 reais por ano de manutenção dessa geladeira, valeria a pena. Sim, com certeza. A gente tem que levar sempre em consideração que o conserto, ele nunca pode superar mais que 50% do valor do produto. Porque se esse produto estragou, teve um dano mais sério, pode ser que a troca de uma peça muito grande, ou substituição de partes muito grandes, essa geladeira deixe de funcionar como deveria. Então, você pode ter um consumo maior, pode ter um empeno que saia o ar. Então, tem uma série de detalhes que a gente deve considerar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.